Muito obrigada, bom dia, por atender aqui a nossa chamada ao vivo aqui por vídeo. Claro, uma referência para o senhor também, Iris Rezende, e que deixa um legado para todos nós. Olha, referência para todos nós, políticos do Estado de Goiás. O Iris que foi o político que enfrentou a ditadura, o primeiro que teve coragem de fazer um grande evento, e foi feito aqui em Goiânia, a redemocratização do país, um líder com cheiro do povo, uma pessoa que gostava principalmente de estar próximo das pessoas mais simples, mais humildes, homem do mutirão, pessoa devotada em fazer bem pelo próximo. Sou filho de um MDBista, meu pai filhou o MDB na década de 70 ainda, faleceu esse ano, o único partido que teve foi o MDB, e eu me recordo de várias vezes na minha vida, sair de Aparecida para ir para Goiânia, para ir para outros municípios do Estado de Goiás, para poder participar de eventos, de carreata com isso. Então, deixa aí uma grande lacuna, mas um legado também, uma história muito bonita, trabalho, vitória, de construção. Aparecida, inclusive, o Mariana deve muito à Iris, Aparecida no próximo 14 de novembro, vamos fazer 58 anos de emancipação política, foi Iris e o ex-deputado Olinto Meirelles que concederam o título de cidade Aparecida. Foi um dia difícil para todos nós, mas agora, eu acho que primeiro orar pela família, todos que estão sofrendo esse momento, e buscar seguir o legado de Iris Rezende. Prefeito, o senhor tem feito um ótimo trabalho à frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, eu fiz a mesma pergunta para o prefeito Rogério Cruz, vou fazer para o senhor também. É claro que serve como aprendizado e como referência, o senhor tirou muito desse contato que o senhor tinha com o ex-prefeito Iris Rezende, antes de assumir a Prefeitura, e levou muito disso para essa gestão que o senhor faz? Claro, aliás, um dos programas mais bem sucedidos, nós vamos voltar aí no mês de dezembro, é o mutirão, a gente chama aqui Prefeitura em Ação, mas com a cara do Iris, de levar os benefícios para todos os bairros, estar presentes com outras pessoas. Eu, em 2016, quando estava buscando ser candidato a prefeito, foi o Iris que me lançou, e aí eu tenho uma foto, para mim, é histórica, onde nós fomos lá pedir para ele ser candidato a prefeito de Goiânia, e ele, repentinamente, me chama para subir em cima de uma mesa. Eu fiquei meio preocupado, porque eu estava meio pesado, né? Falei, Iris, se essa mesa quebrar aí, acabou minha carreira. Falei, não, isso aqui é de arueira, pode subir, que eu subi, não aconteceu nada, porque depois o Maguito me escolheu como candidato a prefeito de Aparecida. Então, eu teria que contar tantas histórias, boas de Iris, de conselhos que ele me deu, mas uma coisa peculiar no Iris, né? Era a vontade dele de construir, de fazer o bem para o povo, de fazer o bem para o próximo, e ser um homem muito religioso. Uma das últimas conversas que eu tive com o Iris, ele me falava em que estava, a minha história não se traduz, que não seja outra coisa que seja um milagre, coisa também que eu acredito muito na minha vida, né? Aliás, era nem para estar aqui, recentemente, agora, tive dois provancelos, uma trombose cerebral, depois de uma polídea. O Iris, inclusive, foi me visitar no hospital, ele sempre falava da prensa de Deus na sua vida. Então, acho que é importante, né? Seguir o caminho de trabalho, de construção, de buscar fazer o bem pelo próximo, e ser um homem que é mente a Deus, são princípios que ele deixou para todos nós. É, e é porque, assim, Deus a gente não consegue nada nesse mundo, né, prefeito? Muito obrigada, viu, por atender aqui a nossa ligação. A gente sabe que está sendo um dia difícil para todos vocês, mas é claro que a gente não pode deixar de ouvir um pouquinho dessas histórias, né? Porque isso nos faz relembrar a essência de Iris e Zendium. Um bom dia para o senhor. Bom dia, minha solidariedade a todo o povo goiano, especialmente, né, a dona Iris, aos filhos de Iris, os netos, todo o povo de Goiás que sofre nesse momento. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Prefeito, só para a gente finalizar, me perdoa, a Prefeitura de Aparecida também decretou luto, perdão, luto oficial, né? Sim, decretamos luto oficial, as bandeiras estão a meio poste, em memória, em homenagem a esse grande líder, né? E o pai de Aparecida junto com o Alívio Meirelles. Ok, prefeito. Obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigada. 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 Obrigada.